A reputação não acontece da noite para o dia. Assim quando a gente fala que confiança a gente conquista. Eu simplesmente dizer, gente, olha, então eu sou uma ótima profissional, me contrate. Você tem que conquistar essa confiança. Como é que nós conquistamos uma confiança dentro de um mercado profissional? Entregando qualidade. Provando que você tem qualidade. Qualidade. Então, vamos lá.